A viatura do resgate foi acionada por volta das 11 da noite, do sábado, até a Via das Comitivas, onde os bombeiros socorreram a duas vítimas de queda de motocicleta. As vítimas são mãe e filho, que estavam na motoneta Honda Bis, que era conduzida pela Via das Comitivas no sentido Cidade-Parque do Peão. A mulher de 32 anos recebeu colar cervical, pranchada foi colocada na maca e na viatura do resgate. O garoto, um menino de 7 anos de idade, também recebeu dos bombeiros os mesmos cuidados. As duas vítimas sofreram escoriações pelo corpo. Colocadas lado a lado na viatura, foram conduzidas até o pronto-socorro da Santa Casa para receber atendimento médico. Segundo foi apurado no local, a motociclista, que é habilitada, perdeu o controle do veículo devido ao estouro do pneu traseiro da motocicleta. A documentação do veículo estava devidamente regularizada.